Em Salvador, Vitória e São Paulo. A noite foi de Chiquinho que fez os dois gols do time baiano. O gol paulista foi de Denilson. Uma confusão paralisou o jogo por 12 minutos antes do final. Garrafas e latas foram jogadas no campo. Flávio do Vitória e Edmilson do São Paulo foram expulsos. Final Vitória 2, São Paulo 1. Na volta no Morumbi, os baianos jogam pelo empate. Isso aí é tudo de um trabalho que nós fazemos aqui na Toca, que com certeza está saindo e surgindo os fluxos nos jogos. O importante é que eu tenho feito grandes atuações. Você vê, hoje eu fiz uma grande partida, participei do segundo gol. Uma linda jogada, uma jogada realmente de muito talento do nosso time. Um gol lindo, um gol bonito. Um juiz muito nervoso, muito apreensivo e não nada no grito. O torcedor do Vitória gritava e ele marcava a falta. Então, o que menos teve é futebol. O resto foi uma vergonha total. Mais gente dentro do campo do que fora. Só que o jogo de volta, São Paulo fazer 1x0, está classificado, então acho que está bom.